Ele tem que ser uma pessoa sem querer desmerecer os outros, todos, seu procurador da república que estava na lista ou não, sem querer desmerecer ninguém. A gente buscou uma pessoa ali que fosse nota 7 em tudo, não 10 em uma coisa e 2 em outra. Essa foi a intenção. Eu peço a você que está aí. Eu vi no Facebook agora, nem vou ver mais, que está esculhambando a gente. Eu pergunto, você conhece o Augusto Aras? Você conhece o outro nome que você queria que tivesse no lugar dele? Você conhece apenas por ter aparecido muito na mídia, por combater a corrupção, por exemplo. Mas as outras questões de família, ambiental, economia, segurança, você conhece? Você não conhece. Dá uma chance para a gente, meu Deus do céu. Não vai atirando logo, está certo? Porque não vai ser dessa forma que a gente vai mudar o Brasil. Tem muita coisa, mas muita coisa errada. Agora, se o pessoal atirar em cima de mim, sem dar oportunidade, para o Augusto Aras, caso ele seja aprovado em São Martins no Senado, mostrar o seu valor, pelo amor de Deus, aí fica ruim a convivência. Eu sou, sim, é como sempre tenho dito, devo lealdade ao povo, mas não é essa lealdade cega que está do outro lado. Quanta vez no Facebook, o cara citava um nome com uma pessoa para ser procurador, eu perguntava, você conhece? Ele não respondia. Você sabe que a posição dele é nessa área? Ele não respondia. É alguém que é simpatia dele. Simpatia é amor, é casamento. Eu não quero um procurador para casar com ele. O senhor Augusto Aras não vai ser meu marido, nem eu vou ser a esposa dele. Nunca, nunca. Nem o quero, nem ele quer. Você pode ter certeza disso. Nós queremos um procurador que realmente trate dessas questões com muito cuidado, mas que não seja nem muito para lá, nem muito para cá. Que tenha ali uma posição que faça justiça. E é uma posição bastante ingrata essa que ele vai ocupar. Difícil. Tão difícil, não é, Marjorie, quanto a minha. Muitas vezes você tem que decidir ali questões que você fica em uma situação bastante complicada. Então, eu peço a vocês, vai no Facebook, você fez um comentário pesado, retira, retira. Dá uma chance para mim. Você acha que eu quero botar alguém lá para atrapalhar a vida de vocês, para atrapalhar a vida do Brasil? Não é. Eu quero uma pessoa que ajude o Brasil. Quando fala em questão ambiental, que faça o casamento, do desenvolvimento, com a preservação do meio ambiente. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.